Oi, eu sou o Fô Baby, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu trouxe essa coisa ali, o Derm Meu namorado, e teve vídeo aqui no canal Se você não viu, vai lá ver, tio Ted Que também tem canal no YouTube, o link vai estar aqui na descrição Vai faltar postar vídeo, né? Tem que postar mais, né? Vídeo não tá postando muito, não E hoje, galera, eu chamei ele aqui pra ele tomar as decisões aqui no 60 Seconds, tá? Eu não vou falar nada Eu não sei nem como é que joga isso aqui As decisões influem no que vai acontecer no final do jogo Se você tomar decisões erradas, você morre Eu morro? Isso aqui é tipo The 100 Vai acontecer uma bomba, vai cair uma bomba na terra, tem que ir pro abrigo Tem que fazer várias escolhas Mas antes, quer escrever no canal, ativar o sininho e deixar seu logo aqui Bora, bora, pronto Partiu Vamos ganhar Esse que é aí, com o Ted ou com a Dolores? Cara, é com o Ted, né? É de Ted É verdade Eu vou no médio, tá? Normal Vai na dificuldade normal Tem que ser difícil Meu filho, você nunca jogou assim, já quer começar no difícil? Não quer nada mesmo Ó, mas deixa eu te falar, a gente vai ter 60 segundos pra pegar as coisas, tá? Então o que você quer pegar? Me fala rápido Tá, pega uma arma lá, eu vi uma arma Arma Tá, vai falando o resto Eu também não posso pegar ainda, já observa tudo Tá, tem como pegar as pessoas? Tem Pega a mulher aí A mulher aqui O que é essa mulher? É a filha, não tem espaço Tá, então pega a criança lá, pequenininha Tá, vou botar aqui Vou pegar o menino Vai falando o outro, olha O que é que é bom pegar aquele negócio que tá na frente ali Esse negócio que tá aqui Tu tem que falar o que tem aí, vai Meu filho, tem água, tem comida Ah, então vamos pegar comida, água, água, água e comida Tá, comida, água também É, água também, comida também Vou pegar comida, isso aqui é comida ou água? Mais comida, comida, comida O que mais, o que mais, rápido? Tem mais água? Tem mais água, água é importante Tá, mais água Aqui tem outra água, o que mais? 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 Tem comida, mais comida? Vai, tem duas aí Tem um machado ali Pega o machado, pega o machado Tá, beleza A filha e a mulher Você é uma família de quatro pessoas Você já deixou a filha e a mulher morrer Por que você não falou isso? Não posso falar nada Eu não sabia Você viu a filha ali e você falou, não, deixa Ah, eu achei que elas corriam pra dentro? Não Meu Deus do céu Ela morreu então Você preferiu pegar a comida do que pegar a família Só ficou o que? O Teddy e o filho, que é o time Bora, time, vai sobreviver Ó, você tá aqui com seis latas de sopa Três garrafas d'água, munição, cadeado, a arma, mapa, lanterna, machado e a mala E ganhou uma gaita, tá? Aí a gente tem o nosso diário aqui, ó Onde tipo assim, não é muito relevante ler Quando for relevante eu vou ler pra ti Normalmente isso alimenta as pessoas de quatro em quatro dias De quatro em quatro dias? É, só pra elas não morrerem Então só vou te falar isso, tá? Você vai ter que lembrar os dias de alimentar, você tem que falar lá Eu não vou lembrar nada Estamos no segundo dia Fiz, aqui é só bárbaro A gente pode mandar eles pra uma expedição O Teddy parece estar muito boa forma pra expedição E o time pode muito bem ir a terra de ninguém Eu mando eles pra expedição Dá em consideração que caiu uma bomba Ah não, é, caiu muito cedo, né? Não, melhor não Eu só vou falar isso, não vou falar mais nada Melhor não, acho que a bomba pode ter feito ainda Esperar um pouquinho Terceiro dia, não vou falar mais nada Tá bom, pode comer Você que vai alimentar, você que vai mandar pra fora Todo dia eu posso fazer a expedição, tá? Beleza Você programa pro dia seguinte Tá, vamos dar uma sopinha porque dia três já... Tá, só a comida É Pros dois? Não, não, água também É isso? É, deixa eles nas pampas Daqui a pouco o bagulho começa a piorar Manda o Teddy pra expedição Notamos cogumelos estranhos crescendo numa das paredes Já quase não temos comida Talvez seja uma boa ideia tentar comer algum daqueles cogumelos Qual é a pior coisa que pode acontecer? Tá doida Você come o cogumelo ou não? Não, tem comida ainda É, não tem comida A gente tá desesperado? A gente não tá Não, tá safe É, a gente só perdeu a mulher e a filha Porque você tá abandonando lá, mas tá tudo bem Ah, mas aí Tá tudo tranquilo, tudo tranquilo Elas não tem perna pra correr pra bagulho? Estamos muito otimistas em relação à expedição de hoje Só resta escolher a pessoa certa pra ir até lá fora Teddy ou Timmy? Teddy Ele pode ir com a mão vazia, né? Levar uma maleta, um machado, uma gaita, um mapa Um cadeado, uma arma, munição, lanterna, lata de comida, garrafa de água Mapa, pra ele voltar Mapa? Pra ele nos perder Tá, você quer marcar um lugar no mapa? É, perto da água aqui, ó Pra ele nos perder Porque eu acho que como eu fui recente Não tem muita gente, não tem muito perigo ainda Ser raciocínio É, porque eu acho que as pessoas ainda não tão com coragem de sair de casa Então ele vai estar sozinho, né? Ele vai ter o mapa pra voltar Adorei, deixou o menino sozinho Ah, e uma coisa muito importante É que se morre o adulto É A criança não pode ir a jogar com ela Ela morreu também Ou seja, você mandou pra expedição O único que tem que sobreviver Aí Se a criança morresse, ele continuava Comer d'água Não, tá de boa Vai, não há É muito importante Porque se o cara morrer lá fora A criança automaticamente ia perder o jogo Mudou muita coisa, né? Fazer raciocínio? Pouco, eu acho que eu tenho que ter um pouco mais cuidado com o Teddy Hoje fomos acordados pelo som de algo pingando E notamos um vazamento nos canos O líquido verde parecia inofensivo Mesmo depois de ter corroído a mesa E a cadeira e o chão Acho melhor arremendar E não usar essa tubulação Você pode usar a maleta Pra arremendar Você pode não usar nada Ou usar a maleta Não, não vou usar a maleta Não, então? Não Só vou mostrar Vamos ver o que aconteceu no dia seguinte Meu Deus Nervoso? Não achamos explicação Então supomos que é isso que normalmente acontece Com o cano em caso de apocalipse do Claire Decidimos esquecer o assunto Mas estamos nos sentindo meio esquisitos hoje Mas não deve ter nada a ver com o cano Nada mesmo O time está muito mal Temos que dar água para ele Agora Água pro time, vai Só água? Água e fogo Aparecendo os bagulhos Não pode fazer nada Porque você não tem entendo nenhum Meu Deus do céu Não peguei nada O cara não volta mais? Volta depois de 5 dias Água e comida? Não, não tenho nada Não tenho nada Não tenho nada Pra fazer nada Meu Deus Voltou Dia 11, Ted está de volta Meio, tá acabado Olha o tamanho dessa coisa E lá vem outro A maior ainda As baratas estão invadindo Estamos perdidos Ele voltou da expedição Trouxe duas garrafas de água Trouxe um tabuleiro de xadrez Perdeu o mapa E é isso Só isso? É Ah não Eu dou água e comida pra alguém? Não A gente te manda preparar uma expedição pra amanhã? Não, deixa ele dar uma descansadinha Se tem uma coisa que não esperávamos Era ouvir uma batida na nossa porta Quem poderia ser? Vamos investigar e arriscar nossas próprias vidas? Parece uma boa ideia Devemos abrir a porta? Óbvio que não Observador ele Não, tá doendo Ele fica trancado dele Sai fora Que nojo, uma barata mutante O time faz uma expedição pra amanhã? Bota, vamos botar o time pra ir na caça Dia de número 13 A gente vai expedição programada para o time Bola a ser? Óbvio que ele vai Abre comida pra alguém? O time, né? Ele vai pra luta Eu vou mandar o time lá pra fora O que ele vai levar? Uma mão, a mala, o tabuleiro Machado Machado? Machado O time é guerreiro O time é brabo Ele tá confiante Trazer muita coisa pra nós Ele levou uma chá Dá água pra alguém e comida? Dá água e comida pro... Não, ele já comeu, né? Não, não Trim, trem Pensávamos que nunca mais iríamos ouvir o telefone tocando Mas de repente Um começou a tocar de algum lugar lá fora Parecia que era da cabine telefônica do outro lado da rua Devemos mandar alguém até lá pra atender? Manda o Ted, vai Vai lá, Ted Tá fazendo nada aí? Vai lá, atenda o telefone Vamos lá, atenda o telefone Quem está ligando? Dia 15 Quando entendemos a telefonema Percebemos claramente um alívio por parte de quem chamava Eles se apresentaram como sobreviventes de uma cidade próxima de Hill Valley Começamos a trocar informações quando a chamada foi cortada Algo de errado deve ter acontecido ao lado deles Espero que eles retornem Comida e bebida pro Ted As baratas não estão de brincadeira Estão tomando terreno e nos deixando com cada vez menos espaço Precisamos fazer algo Meu Deus do céu Você pode atirar ou não pode fazer nada? Não, não deixa as baratinhas Barata de boa Adjetivo? Não chute nela já É? É Barata vai matar eles? Será? Resolvemos sair para ver se o mercado da esquina continuava de pé Estávamos quase saindo do abrigo quando ouvimos algo rugir na escuridão E vimos um par de olhos ferozes a poucos metros de distância Tivemos poucos estantes para decidir o que fazer Você pode usar a espingarda ou a lanterna Espingarda Tiroteio Estou ouvindo tiroteio aqui Tiroteio? Meu Deus do céu Um tiro de rifle bastou para afugentar Ou mesmo bater a criatura que estava de tocar na escuridão O bicho não voltou mais É isso Melhor a pena pegar o rifle Pode passar Eu conto vocês contam, família A última coisa que você espera ouvir quando está no abrigo nuclear é o som de um tropete A pessoa que o tocava com certeza não era um tropetista E provavelmente nunca tinham ouvido um tropetista tocar na vida Ela veio com um amigo que bateu a porta e exigiu que deixássemos entrar os Merry Men Para que eles possam roubar dos ricos para dar aos pobres Devemos deixá-los entrar? Que? O Merry Men vai entrar para roubar dos ricos para dar para os pobres? Eu sou pobre, então ele vai dar para mim? Deixa entrar Nossa, o time está acabando Esses Merry Men não estavam nada contentes Eles disseram que nós éramos ricos E que deveríamos compartilhar o que temos com os outros 99% da Terra de Ninguém Eles pegaram algumas coisas e saíram Não podemos fazer nada para impedi-los As roupas verdes deles eram improdutizantes Levaram o tabuleiro e a maleta O time voltou com o machado E com uma garrafa de água E ele está doente, tá? Está doente? E não temos remédio Ih, time, foi triste Dá comida e bebida para o time E para o Teddy também A gente faz uma expedição para amanhã Teddy parece ter uma boa forma para a expedição Vamos botar o Teddy para a expedição Ao voltar da nossa última expedição Notamos alguns desenhos no que restava de um muro Era um mapa muito rudimentar da nossa cidade E havia um lugar marcado com um X Talvez alguém tenha enterrado um lote de sopa no local Devemos ir até lá para ver? Vai Quem? Teddy Conseguiu uma máscara de gás Oh, brabo Pelo dia para ir lá fora Vamos mandar o Teddy lá para fora E o que ele vai levar? Ele vai levar uma rígida, né? Não, bota a máscara Safe A máscara vai dar medo nas pessoas Vai proteger a radiação Vai dar comida para ele? Está doente, né? Água Só água Tem que hidratar o menino, está doente? Ô, Tim, encolada o cabelo com o machado As batas não estão de brincadeira Eles estão nervosos com as baratas Usam arma ou nada? Não, deixa as baratinhas aí Tá bom Então tá bom Deixa as baratinhas As armas é a coisa mais importante Aham Então quem quiser invadir a gente dá bala Durante nossa última expedição Topamos com um homem que cheirava mal E usava roupa estarrapada Era Jim O velho medido que costumava andar pelas ruas da nossa cidade Antes do bombardeio Agora ele anda a esmo pela terra de ninguém Parece que estava nos seguindo Está batendo na nossa porta Perguntando se queremos comprar uma pedra Bem, queremos? Comprar uma pedra? É O que é uma pedra? Aí você pergunta pra ele, né? Vamos negociar com ele O time que ele pode ajudar a gente Eu vi a bitucindo aqui, hein? Nossa, o time O time tá indo de brilho O time aguenta feio Abrimos a porta e saudamos o velho com um sorriso Ele estava ansioso por nos mostrar sua sacola Cheia de uma grande variedade de rochas Ele nos começou a ficar com uma de graça Pelos velhos tempos Aceitamos e escolhemos com a cuidada mais bonita O velho foi embora Não podemos nos queixar É mesmo uma boa pedra Ele falou também que ela trazia sorte Isso vamos ver Ó a sorte A comida? Dá mais água em comida pra ele Tadinha Um comerciante desmazelado com a mochila tão surrada quanto ele nos ombros Nos fez uma visita Ele nos propôs um negócio Por uma salata de sopa Ele nos daria a mochila com tudo o que tinha dentro Não sabemos o que tem na mochila misteriosa E o comerciante nos olha feio Sempre que tentamos aproximar dela Devemos aceitar? Vai, aceito Vai Vai dar muito bom Aceita absoluta Um gato Assim que o comerciante foi embora A mochila começou a sacudir com força E soltar gritos infernais Apavorados colamos as costas das paredes Quando a fera enfim escapou Apenas um gato doméstico irritado O felino nos lançou um olhar ameaçador E foi sentar em um canto para se lamber A coleira dele dizia Será que é o nome dele? Recebemos hoje a visita de um jovem Que estava preocupado com sua irmã gêmea Que desapareceu no acampamento de bandidos recentemente Quando estava espionando E tentando colocar as mãos nos planos Na nova fortaleza dos bandidos Parece que confia em nós E é muito amistoso Mas está muito aflito Ele pediu nossa ajuda e prometeu Que podemos nos usar bem se tivermos sucesso Alguém deve ir lá fora? Não Não? Não, não A gente tem um gato e uma pedra que está só É um bom negócio É, ótimo O gato não vai comer as baratas? Sentimos que algo estava olhando para nós De um canto do abrigo Achamos que era um rato Mas se fosse era um rato muito bem alimentado De qualquer forma decidimos agir Era ele ou nós? Machado Machado, rifle ou nada? Machado Machado? Dia 26 Meu Deus do céu A gente sobreviveu bastante já É? É, não é? Não Seja o que for está morto agora Mortinho da Silva Talvez haja mais deles escondidos nesses malditos buraquinhos Sempre quisemos ter um animal doméstico Mas nunca decidimos qual Gato, cachorro, não importa Agora temos a nossa própria colônia de baratas Se não quisermos que elas fiquem para sempre Temos que dar um jeito de espantá-las Elas são enormes Parecem filhotes de cachorro A arma ou nada? Nada Deixa as baratinhas As baratinhas são de boa A gente voltou A porta abriendo Voltou meio mal Ele voltou com o veneno Com a máscara Duas latas de sopa Duas garrafas d'água Um rádio E é isso É isso Comida e bebida para todo mundo Nossa Liberou Enquanto tivermos comida e água Podemos ficar escondidos daqui Mas um dia teremos que sair Seria bom ir logo para um lugar seguro Antes que tenhamos mais problemas Nossa esperança é que nossos bravos soldados Venham nos tirar daqui E nos leve para algum abrigo do governo Bem escondido e equipado Timitinhas de bis que falavam de abrigos assim Então eles devem existir Tudo que precisamos é fazer contato com os militares A gente tem o rádio Eu ligo o rádio? Liga O rádio deve ser muito importante Sabemos o governo continua firme e forte Estão vindo nos salvar Não deram um dia certo na transmissão Nós temos certeza de que não vão nos deixar esperando muito tempo Disseram que vão fazer novo contato dentro de alguns dias E que devemos aguardar novas discussões Comida água para alguém? Ah, para todo mundo Se pode fazer uma expedição E enviar o time é um pouco arriscado Mas ele está disposto a ajudar O time já está acabado Acho que tem chance dele passar a doença para o Ted Vai time Vai dar uma passeadinha Vai procurar alguma coisa Vai brincar um pouquinho com as baratas radioativas lá fora Enquanto estávamos fazer carinho no gato Achamos um pedaço de papel na coleira dele com o endereço escrito Será que os donos dele ainda estão vivos e preocupados com o bichano? É pouco provável Mas será que devemos fazer uma visita a eles? Ou ao que restou deles, pelo menos? Sim Vamos lá Sobrou a pista Levamos nosso amigo peludo para dar uma volta pela terra de ninguém Logo tocamos com dois homens de sobretudo Chapéu de filtro e óculos escuros Eles rangeram os dentes ao verem o gato E disseram que estavam à procura dele Parece que ele era da avó dos dois Que eu adoro de paixão Antes que pudéssemos abrir a boca Eles pegaram o Sharikov, nos agradeceram e foram embora O gato não pareceu se importar Então talvez tenha sido melhor assim Nossa, só isso? Roubar o gato? Não, era dele o gato Foi roubado a gente Comida e água? Não Mandar o time? Mandar o time Com o que? Mandar o time com a lanterna Eu mandar o machado, mas vai que ele não volta A gente vai perder o machado A gente vai perder o machado A gente vai perder a lanterna Achei o stone, não quiser sair Achei o stone Abra o endome da liberdade Veio um grito de trás da nossa porta Não estávamos certos de quem poderia estar representando a liberdade Nós poderíamos ouvir que era um grupo de pessoas Provavelmente armadas Qualquer um que se apresenta dessa maneira Provavelmente está planejando matar alguém em nome da liberdade Devemos abrir? Não Sim, não, sim Eles não vão matar Eles não vão matar Liberdade é um nome bom É Eles vão ajudar Eles deram duas garrafas da água Dá água pro Ted, vai Nerece Nossa situação está cada vez pior Podemos ver fome e desespero nos olhos uns dos outros Sabemos que o professor da escola local salvou algumas crianças do bombardeio Também sabemos que tipo de mantimentos eles têm no abrigo da escola Como parte da comunidade Até ajudamos a estocá-los para uma emergência Então, tecnicamente, são nossos, certo? Vamos pegá-los de volta, agora que precisamos deles? Sim Isso aí, dale Que bom das crianças? Não Mas eu tenho uma criança pra alimentar também Meu Deus Ih, o Ted ficou louco O louco? O gato está lá ainda Quatro garrafas d'água Nossa, mas ele vai beber água riberia Para nossa surpresa, encontramos o Sherikov de volta em nosso abrigo essa manhã Está de volta Dá água, pode dar muita água Ele está louco, tá? Depois de tantos dias passados aqui embaixo, não estamos exatamente limpos Estamos cheirando mal, muito mal Não tínhamos notado, mas agora temos vontade de vomitar Então, por que não tomar uma ducha? Não temos sabão Mas há outras alternativas a considerar Munição, máscara ou inseticida Ele está louco, né? Eles estão fedidos Está inseticida nele A passagem... Meu Deus do céu Finalmente achamos um bom uso para aquele inseticida que trouxemos aqui pra baixo Ele é mais cheiroso do que nós, então podemos usá-lo para ficar mais apresentáveis Ou pelo menos tirar melhor O Ted parece ter desenvolvido uma alergia ao nosso convidado peludo Ele tem tocido e esperrado a noite inteira Devemos usar algum remédio Estamos aflitos com a saúde mental de Ted, mas não sabemos como ajudá-lo Dá comida de vida pra ele Meu Deus do céu O estronto Um beado de surpresa e pedacinhos do Ted caem na nossa cabeça A receita para um bom começo do dia Parece que Sharikov encontrou um novo brinquedo Um pedaço de fio elétrico que soltou da parede Meu Deus do céu Quem sabe para que serve aquele cabo? Mas as luzes continuam acessas, então não deve ser tão importante Será melhor tirar o fio do nosso amigo peludo e investigar? É, ele vai morrer atracutado Voltou, menino Vai voltar com muita coisa, de certeza Seguimos o cabo até uma van velha enferrujada parada em frente à casa do vizinho Quando abrimos a porta, deparamos com dois homens com fones de ouvida nobres que ficaram muito surpresos em nos ver Eles colocaram uma escuta em nosso abrigo quando estávamos dormindo e estavam ouvindo tudo Demos uma broca neles e voltamos para o bunker Não estamos sozinhos Tem um coelho monstruoso escondido em um dos canos De vez em quando ele coloca a cabeça pra fora De olho na pouca comida que temos Temos que proteger nossos mantimentos Não podemos deixar que ele entre aqui enquanto dormimos Tá respingado no coelho, hein? Tiroteio, tiroteio Nossas latas estão seguras Azar do mutante peludo Parece que ainda estamos no topo da cadeia alimentar A arma explodiu E o time já deveria ter voltado Meio... E o Ted ainda não se recuperou da doença Começou a dar tudo errado Dá muita água em comida Meu Deus Preparou uma expedição? Não Cara, o que eu faço agora? Dá mais comida em comida Você só tem... Eu tô confiando que... Golada de sopa, tá? Volta pra expedição agora Os agentes que estavam nos espionando agora estão na porta e querem se explicar Deveríamos ouvi-los? Sim, são do governo e vão assolvar nós Espera? Não Eles nos mostraram as identificações muito rapidamente e disseram que estão em uma missão convidencial do governo A escuta não era para nos espionar, mas sim o gato Eles suspeitam que ele seja um agente russo Estão dispostos a nos deixar entrar na base ultra secreta deles se nos ajudar em algumas missões super secretas deles Eles garantiram que voltaram e entrar em contato conosco para dar mais detalhes Gostei Ted vai para uma expedição com um machado Agora como ele foi sozinho vai contar o tempo Vai mostrar se ele voltou para o bunker ou se ele morreu Meu Deus do céu Me encerrando Ele voltou com o machado Com duas latas de sopa, uma garrafa d'água e um kit médico Usar remédio nele Água e comida para descer O equipamento de bandidos na sessão 13 está causando muitos problemas Não só eles estão armados, são perigosos, cruéis e sedentos de sangue Como também são barulhentos e mal educados Respeitamos o direito de fazer festas, mas não as custas do nosso solo Precisamos dar um jeito nisso Não, a gente não tem condição para isso O rádio está pitando aqui Está com milha e água? Não E recebemos uma mensagem, mas a gente não pode fazer nada Ele é o exército que cria carta, baralho Brincamos de um jogo chamado Enumere as Coisas Que Mais Odeia E por algum motivo o nome do nosso desenho era sempre mencionado Ele brinca sozinho no caso, só tem ele Isso nos fez lembrar que o safado tinha um cofre da sala de estar O que será que tem dentro? Talvez seja hora de descobrir Mas quem terá a honra de roubar os pertences do nosso arco inimigo? Pede Cara, ele está louco ainda, viu? Ele está louco ainda Está mal Ele está bem, ele está bem, tenho certeza O que te mede quando ele encerra? Só uma agulha, Pedro Só água? Dá só água então Usando equipamento de alta tecnologia que envolve copos de papel e vários metros de cabo Os agentes secretos telefonaram para nos dar a próxima missão ultra secreta Que com certeza vai nos levar ao bunker VIP em breve Eles querem que a gente faça uma expedição com sucesso e anote o que vimos no diário Boleza, certo? Te manda o Ted lá? Manda, velho A gente está bem, está bem, gente Está bem louco, ele saiu 47 48 49 Dia 49 Nem ferrando Nem ferrando Ele fez a missão de reconhecimento Ele não está doente? Dá água e comida para ele O Ted está precisando de dormir um pouco, mas poderia tentar o seu melhor na superfície Prepara a expedição? Não, deixa de dormir Estão escutando barulhos vindo lá de baixo Está na hora de verificar o bueiro do canto Nós o mantivemos bem fechado desde que chegamos ao abrigo Não, se está fechado, deixa Beleza, então, né? Invasores estão na nossa porta exigindo entrar Agora a coisa é séria Ou nos rendemos ou lutamos Não há meio termo Pega o machado e vai Ah, não, não, não Ai, fui Eu ia mandar trancar, cadeado Deu uma machadada Deu uma machadada? Matou? É isso? Desta vez conseguimos defender a casa Mas e se eles voltarem? Quebramos o machado Meu Deus Você tem machado? Está com comida e água perdida Manda ele, Expedição Manda, vai Um vendedor ambulante chegou ao nosso abrigo Lembramos dele antes do apocalipse Ele apareceu com um monte de folhetos e tentou nos convencer a nos juntarmos a algo chamado astro-cidadão Nós nos recusamos Agora ele quer nossos mantimentos e diz que pode revelar segredos de estado em troca Água A porta abriu Meu Deus Ele deu água O que ele falou? Somos generosos, então dividimos Ele quis nos fazer acreditar que a América tem uma situação espacial em órbita Ou melhor, tinha Já que segundo ele o assassino explodiu quando as bombas caíram Que conveniente Meu Deus do céu Era isso? Dá um pouquinho de água pra ele Água? É Andei lá fora com o que? Andei lá fora com a máscara Máscara? Será que ele volta? Vamos lá Passar o tempo 53 54 55 56 57 58 59 60 50 Morreu Ah, nem ferrando Nem ferrando Ted saiu para a superfície Era pra ser uma busca rápida por mantimentos Infelizmente não foi o que aconteceu Ted nunca mais voltou Os segredos do abrigo ficaram trancados neles para sempre Ou até que surge alguém com uma serra e muita paciência Nem ferrando É, pester, você mandou ele louco? O normal de quando eles estão loucos eles fogem do abrigo aí Não voltam mais Ou mais dois meses Eles ficam loucos que eles estão sozinhos Se você tivesse pegado a galera da família lá Ia ser mais difícil Porque você tem mais comida, mais água, mais Da loucura E então infelizmente não faz Você durou 60 dias A primeira vez Acho que eu não falei até assim não, viu? Ó Mandou bem, mandou Teve uns raciocínios bons Raciocínios importantes Foi isso É, eu gostei Foi bom, foi bom Parabéns Foi a primeira Foi a primeira foi ótimo Foi ótimo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo e até a próxima Tchau